Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre atualização de software. Uma atualização de software pode ou não pode prejudicar o seu telefone? Bom pessoal, algumas pessoas questionam e até eu já vi alguns influenciadores meio que zombando falando que pessoas que atualizou o seu telefone teve algum problema, o aparelho não quis ligar mais ou deu problema na câmera ou na tela e alguns influenciadores falaram que isso não existe. Sim pessoal, isso existe sim e nesse vídeo eu vou tentar esclarecer a grande maioria das dúvidas das pessoas em questão de atualização de software, se pode ou não prejudicar um telefone. Bom pessoal, o que que acontece? O que que é uma atualização de software? Todo equipamento eletrônico é baseado em software e hardware. O que que é software? O que que é hardware, Leonardo? Eu vou tentar explicar de maneira simples e fácil para você tudo isso. O software, pessoal, é um comando, é um controle, né? Então, quando a câmera do seu telefone liga, você vai lá, aperta na tela, né? Ah, vou ligar a câmera. Isso é o software que vai ligar o hardware, né? O que que é o hardware? Hardware, pessoal, é tudo que você pode ver e tocar, né? Isso aqui, ó, por exemplo, se eu pegar uma placa dessa daqui, ó. Ó, isso aqui, pessoal, é um hardware, né? Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é um hardware. A placa do seu celular é um hardware. A câmera é um hardware. Tudo que você pode tocar e ver é um hardware. E software você não pode ver, mas ele é um comando que você controla. Então, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro, né? A gente tem um software e tem um hardware também. O que que acontece, pessoal? Muitas dessas atualizações de software que são lançadas, ou eles colocam ali algo para melhorar um pouquinho o desempenho da bateria, ou melhorar a qualidade da imagem, ou melhorar a qualidade da câmera, fazer com que a câmera capte mais cores, né? Ou que a tela do seu aparelho tenha um desempenho melhor de imagem, né? A atualização da tela ali. E quando se lança isso, esse tipo de atualização, o que que vai acontecer? Se vai melhorar, também vai forçar um pouquinho mais o seu smartphone. Eu não sei se vocês lembram, acho que há dois anos atrás, teve uma linha da Samsung, do Galaxy Note, que deu muito problema depois de uma atualização, em que o usuário começava a gravar um vídeo em HD, e o que que isso acontecia em HD? Não, em 4K. E o que que acontecia? O aparelho superaquecia e desligava. Então, isso, pessoal, é baseado em software e hardware. Toda atualização que é lançada, o que que eu aconselho, eu aconselho você a fazer? Aguarde um tempinho ali de 4 a 5 dias. Ah, saiu uma atualização pro meu iPhone. Então, espera, pessoal. Eu sei que todo mundo fica ansioso pra querer atualizar o iPhone, pra ver os novos recursos e tal, mas guarda tua ansiedade um pouquinho ali, porque você pode sim ter prejuízo. Uma atualização pode sim prejudicar o seu iPhone, o seu Android. Toda atualização tem o seu pós e contra. Se lança uma atualização que vai melhorar a câmera, o que que pode acontecer? Pode forçar mais essa câmera, e ela pode vir a dar aqueles bugs, né, de ficar tremendo, pode fazer com que se gaste mais bateria, e depois a marca, ou a Apple, ou a Samsung, vai lá e lança outra atualização de correção. Aí o pessoal que atualizou vai passar perrengue, porque atualizou o aparelho e deu problema, né, e muitas vezes o que que acontece? Não vai resolver nesse aparelho que já deu problema com essa atualização, não vai resolver com a próxima. Muitas vezes tem que fazer o que? Levar o celular pra assistência técnica, o celular vai pra bancada, tem que se fazer o que? Trocar essa câmera, trocar essa bateria, e muitas das vezes tem que se fazer a stock ROM do aparelho, que é o software raiz. O software principal do aparelho tem que ser substituído para a versão original do aparelho, e depois ser atualizado para aquela atualização de software que foi corrigida. Então, por isso que é muito importante você deixar a sua ansiedade de lado, e dar uma pesquisada aí sobre a nova atualização, se não tem ninguém reclamando que deu problema na câmera, que a bateria começou a gastar demais, que a tela tá esquentando demais, que o aparelho começou a desligar sozinho, então, isso afeta de várias maneiras, tanto tela, bateria, câmera, então guarda a tua ansiedade aí, e deixa um pouquinho ali, pra ver se alguém vai reclamar dessa atualização, tanto do iOS, e tanto do Android, e compartilha esse vídeo aí, pessoal, com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, outros duvidam, outros falam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quem trabalha com programação de Arduino, vai concordar comigo, que a atualização de software tem sim a ver com o problema em seu smartphone, tanto o Android, quanto o iOS. Então, era isso que eu queria passar aqui pra vocês nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, e ative as notificações, e também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como o Facebook, WhatsApp, Instagram, e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima!